Pessoal, o BLM de Boston foi denunciado, os líderes estão sendo processados agora por desvio de dinheiro. Mais um caso, hein? Essa notícia foi sugerida por Rei Voluntário, Baby Oda e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, vocês conhecem o grupo Black Lives Matter, BLM, lá dos Estados Unidos. É um grupo que visa evitar a discriminação racial, lutar contra o racismo, evitar a violência policial contra jovens negros. Todas essas coisas eu acho plenamente justificáveis, de fato. É um absurdo a violência policial contra pessoas de qualquer cor, inclusive contra negros. É um absurdo também qualquer tipo de preconceito, esse tipo de coisa. Eu acho perfeitamente razoável as pautas que eles defendem. Eu, porém, tenho alguns problemas com duas coisas. Primeiro, a forma como eles defendem essas pautas. E segundo, a estrutura deste movimento que é declaradamente marxista revolucionário. Então, é o que eu falo. Eu não tenho nada contra as pautas. Eu acho que as pautas são perfeitamente cabíveis. É realmente um absurdo esse tipo de coisa de racismo. Agora, o que acontece nesse caso? O BLM é estruturado em cima de uma ideia marxista revolucionária. As líderes do movimento abertamente falam em marxismo. E eu já fiz um vídeo aqui explicando que, na verdade, existe uma suspeita que o líder, de fato, do movimento é o Eric Carr, que é um político comunista americano conhecido lá. Só que o que ele faz? Ficaria feio um homem branco, velho, heterossexual, comandando um movimento como o BLM. O que ele fez? Ele botou três mulheres negras, e parece que são lésbicas também, eu não tenho certeza, mas botou três mulheres negras para serem a cabeça do movimento, para serem os líderes do movimento. Mas há quem diga que, na verdade, quem controla tudo é ele e essas mulheres, na verdade, elas estão ali apenas atuando como a parte visível do movimento. E a gente já falou sobre vários escândalos dentro do movimento. O que aconteceu com o BLM? O BLM cresceu em 2014, 2015, com alguns outros protestos que houveram com violência policial contra negros. E daí, quando chegou em 2020, que teve o caso do George Floyd, houve uma comoção muito grande em nível nacional. E aí o que aconteceu? Esse movimento explodiu de tamanho. Era um movimento que já existia, já era significativo, mas entrou muito dinheiro, teve muita doação que o pessoal recebeu. E aí o que aconteceu? A maior parte das pessoas do movimento acabou usando esse dinheiro para benefício próprio. Então já tem várias investigações abertas. A BLM é organizada em capítulos, em chapters, em sessões. Então são mais ou menos independentes. Você tem o central, que é lá na Califórnia, mas ele controla todos os outros, mas não controla dinheiro, esse tipo de coisa. Cada um tem o seu orçamento, faz os seus protestos, tem a sua direção local. E daí o que aconteceu foi isso. O que a gente viu foi um enorme número de casos de roubalheira nesse dinheiro que chegou. Então a Patrícia Kullors, que é uma das três líderes do movimento, comprou a quinta casa dela em Nova York. Ela tem um monte de casa para tudo quanto é lado. Aí já tem um outro grupo também que está sendo acusado de ter levado dinheiro até para o Canadá. E agora a gente tem esse caso aqui em Boston, em que o que aconteceu? Olha o nível da coisa. Não é estranho que tenham pego esse tipo de coisa. Eles fizeram uma campanha para ajudar dez homens negros, dez homens jovens, a sair da região de violência e coisa e tal, e arrecadaram um dinheiro para levar eles para um retiro de prevenção de violência de três dias na Filadélfia. Então receberam um monte de dinheiro, e aí os dois caras, a mulher e o marido dela, eles tinham na conta corrente um dólar e trinta e cinco e vinte e um dólares antes disso. Quando bateu o dinheiro, eles foram, e eles dois fizeram uma viagem para a Sonsesta Suite Hotel. Onde é que é isso? Colúmbia. Fizeram uma viagem para a Colúmbia, lugar turístico, comeram um monte de coisa em restaurante, não sei o que é lá, não sei o que é lá, e os dez jovens negros e coisa e tal, deixa para lá, esquece. Qual o problema? É o que eu falo. Esse pessoal, de novo, eu não estou criticando as intenções dele. As intenções são perfeitas, são ótimas. Eu estou criticando a forma como eles atuam. A forma como eles atuam é absolutamente errada. Como eu falei no caso do protesto lá do George Floyd, eu sou contrário à violência policial, contra qualquer cor. Achei um absurdo o que o policial fez. O pessoal fica aí diminuindo isso. Ah não, porque o cara tinha tomado drogas e não sei o que é lá. Meu amigo, tinha tomado drogas, se o policial não tivesse feito aquilo, de repente o cara estava vivo. Se não tivesse botado o pescoço no joelho, o joelho no pescoço dele, o cara estava vivo. Um absurdo, sob qualquer ponto de vista, o que fizeram com o George Floyd. Agora, o problema todo é, ah, como é que foi o protesto do BLM depois? Saíram queimando um monte de lojas, saíram queimando um monte de coisa. Isso que eu acho errado. Não é, eles estão certíssimos no ponto que eles estão fazendo, na pauta deles. Eles estão totalmente errados na forma como eles protestam. Queimando propriedade de terceiros que não tem nada a ver com isso. Bem ou mal, quando eles queimaram lá a delegacia de polícia, eu falei, olha só, pelo menos está no caminho certo, porque a polícia foi a errada nessa história toda. Mas queimaram bares, até bar de pessoas negras, ou seja, um negócio que não tem lógica nenhuma. E o que a gente está vendo agora, que está se confirmando agora, é que, além disso, o pessoal tem feito um bom uso do dinheiro. Para ajudar alguma coisa em termos de racismo? Não. Para o bolso deles mesmo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.